A gente tá sabendo do nascimento do Oliver, muita gente que deu coisas que ajudou muito a preparar, principalmente a festa também, mas a preparar a gente pra receber e tudo e a força que a pessoa não tem dado, desejando, fazendo a gente ter força pra procurar ser bom, bons pais pro Oliver, e acho que é bem difícil a gente saber se vai fazer o certo ou não, mas quando a gente sabe que tem pessoas torcendo por a gente, a gente acha que tem mais força pra conseguir fazer a coisa certa, então eu agradeço a força de todo mundo, todas as pessoas que foram chamadas são pessoas que realmente, às vezes não tem um contato com a gente, mas são pessoas que eu gosto bastante, que eu prezo bastante, que eu gostaria de estar mais junto, e eu espero que a gente possa estar mais junto. Quando Oliver nasce. Bring a coffee, teach me. Mas o que eu sinto mesmo é isso, é o carinho que todo mundo tem dado, é a recepção que todo mundo fez, eu fiquei muito receoso de falar pro pessoal, tanto que minha família provavelmente não foi das comunidades, mesmo as pessoas a saberem, e foi as pessoas que mais me deram força, então obrigado e desculpa por ser o que a gente não fez certo, mas a gente vai errar muito, eu espero que tenha tempo de a gente poder se conciliar com todo mundo, eu não queria te corrigir assim, então eu ia acertar. Obrigado aí pra todo mundo aí.